O Pátio Limeira Shopping completa 20 anos de existência, um marco que revela uma trajetória de sucesso com crescimento exponencial ao longo dos anos. O Pátio começou como uma galeria, lojinhas que foram se juntando, foi crescendo e o negócio foi se aperfeiçoando, lojistas conseguindo performar bem, vindo para o shopping, e aí ele foi crescendo naturalmente, a gente foi comprando os espaços em torno do shopping e virou essa potência aí de 150 operações, 500 mil pessoas frequentam o shopping por mês aqui, temos uma torre comercial, e hoje de 10 andares, que está completamente locada, então isso também dá uma aquecida no shopping, porque as pessoas descem, trabalham, frequentam a torre, então isso também contribui bastante para que o empreendimento cresça cada vez mais. Desde a inauguração, o empreendimento vem se expandindo e se aprimorando, para oferecer uma experiência completa aos clientes de compra, lazer e convívio familiar. Para nós, 20 anos é um momento muito especial, o shopping já é um empreendimento consolidado na cidade, presente aí 20 anos, fazendo história, contribuindo com a economia, trazendo empregos, entretenimento, para a gente é um momento muito especial, até pelo momento em que estamos vivendo o shopping hoje. Para nós, estamos em uma crescente, muitas inaugurações desse ano, marcas internacionais, e em 2024, muitas surpresas virão. Em comemoração aos seus 20 anos, o shopping preparou uma festa repleta de surpresas, diversão e oportunidades imperdíveis. Esse ano, para a gente, é muito especial, são 20 anos de Pátio Limeira Shopping, então nós preparamos atividades que são especiais também para o nosso cliente. No sábado, nós teremos distribuição de pipoca gourmet, a partir das 13 horas, teremos também um cenário instagramável, que é o Tunnel Infinity, onde os clientes poderão gravar vídeos, criar aí uma recordação no empreendimento, e no domingo, nós teremos o show do Capital Inicial Cover, a partir das 15 horas, aqui na Praça de Alimentação. Está tudo gratuito, para comemorar, né? A gente quer o shopping aí, bem cheio, com o pessoal junto com a gente, para comemorar essa festa aí de aniversário. Neste ano especial, muitas inaugurações marcaram a história do Pátio Limeira Shopping, mas os clientes podem aguardar muita coisa boa para 2024. A gente tem uma expansão, né? Que tem academia, pilates, então já tem uma coisa mais bem-estar, e a gente vai trazer um evento muito bacana, uma atração de quase mil metros quadrados, de lazer e entretenimento para a cidade. Eu ainda não posso divulgar, mas a gente já está com o contrato assinado, e as obras já iniciaram. Em breve, todo mundo saberá. A gente vai divulgando aos poucos, acompanha nossas redes sociais, mas tem muita novidade para 2024. Se está bom, vai ficar melhor ainda.